Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, já decidi gravar aqui esse vídeo, sou um pouco tímida, então se o vídeo não ficar bom, não repara, tá? Eu quero contar a minha experiência aqui com uma plataforma de TV, tá? Então eu usei muitos anos uma plataforma, né, que eu pagava ali quase 400 reais e tinha os mesmos canais todos os dias. E eu tenho dois filhos, então isso estava me desgastando, tanto psicologicamente, de ver aquele tanto de filme repetido, quanto o valor que estava pesando muito no meu bolso. Afinal, né, quem é que dá conta de pagar quase meio salário ali, 450 reais em TV por assinatura? Foi aí que eu descobri esse aplicativo, tá? Onde eu paguei uma única vez, o pagamento é anual. Então, ele tem mais de 44 mil filmes e séries, tá? Todos os lançamentos que tem no cinema, logo já entra na plataforma e é muito simples, tá? Eu consigo também colocar no celular dos meus filhos, né, coloco no tablet, coloco no meu computador, então me ajudou muito. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui, porque talvez você está cansado de pagar essas televisões que passam todo dia a mesma coisa. Talvez você está aí apertada financeiramente, quer dar uma enxugada aí no seu orçamento e eu precisava trazer isso pra você. É sobre o Gold Car TV, tá? Então, o Gold Car TV é um aplicativo super top, onde eu consigo ter acesso a todos esses canais de forma muito simples e prática. Não é aquele trem que fica falhando, que dá problema. Eles têm suporte e outra, eu paguei uma única vez pra ter acesso durante um ano inteiro. Então, pra mim, o custo-benefício valeu muito a pena. Ah, e também tem a questão dos jogos, tá? Tem todos os campeonatos, tem canais adultos. No meu caso, eu fiquei mais assim por causa dos filmes e dos desenhos infantis. Como eu sou mãe, eu tenho filho, então pra mim, me atende muito. E eu estou gostando muito. É uma plataforma muito simples, muito boa. Eu consigo acessar tudo sem ficar travando. E eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês.